Imagine que você está num corredor sombrio, a luz piscando, e lá no fim, uma porta batendo inexplicavelmente. É fantasma? Você anda por esse corredor? Deus o livre! Tá na hora de falar dos mistérios que circulam na internet. E essa semana, o vídeo que bombou nas redes sociais também foi, evidentemente, o que o povo mais pediu pro detetive virtual. Fala aí, pessoal! Recebi esse vídeo e gostaria de saber que você, Tadeu, se isso aí é verdade ou se é apenas mais uma montagem. No vídeo tem porta batendo, um monte de luz piscando, barulhos bem assustadores. Então eu queria pedir pro detetive virtual investigar o caso do vídeo do fantasma do IML de Cuiabá. Eu sou de Cuiabá, mas eu moro em Londres, e o vídeo chegou aqui. Agora eu quero saber, a minha Cuiabá tá com o fantasma ou não tá? O fantasma em Cuiabá, ainda por cima no IML. Vamos ver essa história direitinho. O vídeo que viralizou esta semana é esse aqui, ó. É noite. O lugar está vazio. As luzes piscam sem parar. É a porta da caixa de incêndio que está batendo. A porta para de bater. E de repente, a luz se apaga. A luz volta. A luz volta. Mas não tem nada ali. Tô louco, meu. E isso? Que sinistro, né? Sinistro é pouco, ainda mais sabendo que é do IML. Será este o primeiro registro em vídeo de um fantasma? Por que a porta batia? Por que a luz piscava? É um fenômeno paranormal? É fantasma? Detetive virtual, venha pra cá. Você tá em que time, companheiro? Detetive virtual, vai investigar. E você, acha que é verdade esse vídeo? É realmente um fenômeno paranormal? Um fantasma? Ou não passa de uma mentira? Entre lá no site do Fantástico e dê o seu voto. Depois do intervalo, a explicação pro mistério. Agora há pouco a gente perguntou se você achava que o vídeo do fantasma no IML era verdade ou mentira. Olha, 64% dos nossos telespectadores que responderam, disseram que o vídeo é mentira. Será? Vamos ver. O vídeo é este aqui, ó. No meio da noite, dois seguranças vão investigar um barulho forte vindo de um corredor deserto. As luzes pisca. O barulho vem da porta da caixa de incêndio, que está batendo sozinha. O seguranças chega mais perto. De repente, ela para de bater. A luz se apaga e volta segundos depois. Os seguranças se aproximam da caixa, mas não encontram nada. O detetive virtual fez as malas e foi até Cuiabá, capital de Mato Grosso, para investigar o IML de lá. Foi recebido por Reginaldo Rossi. Garçom, aqui, nessa mesa de barro. Não, gente. É o Reginaldo Rossi, diretor da Politec, a perícia oficial da capital de Mato Grosso. Diga lá, Reginaldo. A gente queria ver o corredor mais assombrado aí do IML. O corredor da nossa unidade é esse. Então, dá para perceber que não tem, realmente, tem nada a ver com a imagem que aparece no vídeo. Como assim? Se não é o IML de Cuiabá, onde fica o corredor macabro? Não é o IML de Cuiabá. Na escola Caíque, aqui em Aralcária. Obrigado pela ajuda, pessoal. Já para Aralcária, no Paraná, detetive. O local é este aqui. Quando a nossa equipe chegou ao corredor do vídeo, o fenômeno se repetiu na frente das nossas câmeras. Olha lá, a porta batendo mais uma vez. Você acha mesmo que é um fantasma? Dessa vez, era o Cronos, que desvendou o mistério. Fio de nylon. O detetive virtual pediu ajuda ao mágico Cronos, nosso parceiro na arte de investigar fenômenos supostamente paranormais. Ele foi com a nossa equipe ao Centro de Atenção Integral à Criança e Adolescente, o Caíque, que está abandonado. O Cronos examinou a caixa e encontrou rastros da brincadeira. Olha só. Bem aqui, nessa pontinha aqui, ó, da porta, tem um furinho. E nesse furinho tem, vejam só, uma linha de pesca, um fio de nylon. Depois o Cronos repetiu o truque para a gente ver exatamente como foi feito. Bom, aqui, o fio de nylon está preso na pontinha e passando por essa torneira aqui do hidrante, tá? Esse registro e por trás dessa dobradiça. Tem um momento do vídeo que aparenta ter um fio, alguma coisa nessa altura aqui. E aí, dessa forma, é um sistema parecido com uma polia, uma roldana, que a pessoa pode pode ficar aqui dentro dessa sala, fora do corredor, portanto, e ainda assim, fazer bater a porta com uma certa facilidade. Porta que bate, explicada. Mas e a luz que piscava? Vamos mostrar para você como é que é fácil de reproduzir esse efeito. É só fazer isso aqui, ó. E é muito fácil fazer uma luz piscar, né? Luz piscante, explicada. E o último mistério, a identidade de quem ficou puxando os fios para fingir que tinha um fantasma por ali. Nossa investigação vai se tratar principalmente na questão do fato ter ocorrido em horário de serviço, né? Vamos esclarecer, né? Procurar esclarecer o que realmente aconteceu nesse dia, né? Não tem como chegar a uma conclusão sobre isso. É um mistério. E olha que coisa. O detetive virtual também descobriu que existe um outro vídeo com outra porta batendo do mesmo jeito, coincidentemente, na mesma cidade de Araucária. Pode ser a mesma turma. Pode ser que não. Ou você acha que é o mesmo fantasma? O fantasma que deixa rastros de fio de nylon. Por favor, né? O fantasma do IML de Cuiabá nem é de Cuiabá, nem é do IML e muito menos é verdade. É mentira. O que é entre nós? Pra que que um fantasma ia ficar batendo numa porta? Raciocina comigo. Você é um fantasma. Você vai ficar batendo numa porta? Uma escola abandonada?